O clãs do Maki é um dos clãs mais fortes de todo o universo de Naruto, com vários ninjas muito habilidóis. E é por esse motivo que eu resolvi fazer um desafio no Naruto Storm Connect. A cada vitória que eu conseguir na ranqueada online, o Uzumaki vai evoluir, saindo do Uzumaki mais fraco até chegando no mais forte. Pra começar o vídeo da melhor forma seguinte, já estou aqui com a primeira Uzumaki do vídeo, que no caso é a Kushina. Meu time é Kushina, Minato e Obito, até porque a Kushina tem um carinho muito grande pelo Obito. Eu vou jogar contra um cara que é o mesmo rank que o meu, só que assim, galera, o time dele tá enjoado do Injo... Opa, pegou esse Katon. Tá, galera, já que pegou esse Katon, vamos rushar aqui agora. Ele não substituiu, tá, substituiu, bateu um pouco na Kushina. Tá, ele tentou usar ali o Jutsu dele, mas tomou o meu Rasenga, galera. Tá, começamos bem, mano. Não vou mentir, mas a gente começou muito bem. Opa. Ih, ai, vou pegar em dois em Jutsu? Ah, eu achei que eu ia, hein. Salva nós aí, Obito. Tá, o Obito acabou salvando. Tá, agora dá pra rushar. Perfeito. Tá, ele vai gastar a última troca dele, galera. Se ele não gastar, ele... Ah, ela agou, essa lagada salvou ele, hein, galera. Opa. Vamos, rusha agora. Beleza. Mas, ah, ele conseguiu pegar nos dois, hein. Que isso, galera. Boa, consegui derrubar ele. Já pega ele aqui no combo. Nossa. Tá. Ah, eu acertei o Hagoromo, véi. Tá. Vamos, Minato. Acerto esse Rasenga aí, Minato. Beleza. Tá, o Obito não conseguiu salvar nós. Tá. Ah, galera, tô só com uma troca, mano. Aqui é perigo, tá. Vamos. Beleza. Mano, quem pegar ganha esse round, galera. Ah, e não deu muito certo. Vamos, Obito. Salva nós. Salva nós aí, Minato. Isso. E ganhei. Nossa, galera. Que sorte, mano. Eu quase perdi esse round. Num detalhe, tá, galera. Num detalhe, mas demorou. Vamos pra cima. Ele já vai jogar esse Naruto aqui. Já vamos tentar encaixar isso. Vai, rusha aí. Vamos, Obito. Tá, o Obito não salvou nós. Ah, que isso, véi. Beleza. Nossa, não... Que isso, mano. Esse lag tá me atrapalhando um pouco, galera. Vamos. Beleza. O Minato conseguiu dar uma salvada em nós. Ah, Minato. Errar esses golpes aí, Minato. Aí não pode, Minato. Beleza. Vamos, Obito. Salva nós, Obito. Beleza. Ele gastou uma troca à toa. Peguei no counter. Vamos. Tá, galera. Vamos. Ai. Tá, eu achei que dava pra pegar. Vai. Beleza. E ultimate. Toma. Nossa, que combo certinho, galera. Agora eu vou arrancar dano. Ah, eu queria ver esse ultimate, véi. Usei ali a quebra de defesa, né? A quebra de defesa e depois já logo usei o ultimate pra arrancar aquele dano favorável. Vamos lá, Obito. Pra soltar a bola de fogo e rusha junto com Obito, né? Ele já vai trocar e vem o Minato. E já vai vir no Rasenga. Opa. Tá. Ai, galera. Aqui eu não poderia ter tomado, hein? Tá, mas ele não vai trocar. Beleza. Então vai cair nisso. Opa. Vai, Obito. Salva nós aí na bola de fogo. Mano, Obito não salvou. Nossa, galera. Tô sem troca, mano. Tá, galera. Tô sem troca. Beleza. Boa. Nossa, galera. Ganhei. Nossa, galera. Ganhei. Nossa, o counter me salvou, mano. Nossa, o counter me salvou, rapaziada. Desenrolei muito nesse counter, mano. É. Conseguimos vencer aqui utilizando a primeira Usumark do vídeo, né? Sem ver que eu queria finalizar com a Kushina. Mas olha a minha vida. Eu sem troca. Prefiri não arriscar e finalizar com o Minato. Mas a Kushina foi a personagem que eu mais joguei, hein, galera? Então, vocês não podem reclamar, não. Uma boa vitória pro nosso time. Mas chegou a hora da Kushina evoluir. Mas antes da Kushina evoluir, eu tenho um recadinho pra falar pra vocês. No caso, se você tá gostando desse vídeo e ainda não deixou o seu like, deixa o seu like aí. Até porque a meta desse vídeo é 600 gostei. Deixa 600 gostei aí pra eu tá fazendo cada vez mais vídeos de Naruto. E lembrando, galera, que esse vídeo foi uma ideia de vocês. Eu postei uma enquete no meu Instagram e vocês falaram pra eu fazer o Evolui no Usumark. Então segue lá no meu Instagram que quase todos os dias tem enquete. E a sua ideia pode se tornar um vídeo. E se não for inscrito, inscreva-se e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Chega de enrolação e vamos evoluir. Agora o meu time é Karim, Sasuke, Uchiha e Suigetsu. Eu acho que é um time melhor do que o que eu tava usando. Mas assim, vou jogar contra um cara que tem 4 vitórias consecutivas. E 2 suportes insuportáveis, mano. Choji e Tobe como suporte, galera. Não é fácil de se lidar, não, mano. Mas o... Olha lá. Nossa, consegui cancelar o... Consegui cancelar o Choji, mano. Vamos. Ai, essas bombas ainda vão explodir em mim, galera. Nossa, essas bombas quase... Mano, olha o jeito que esse cara tá jogando, galera. Mano, olha o jeito que esse cara tá jogando, velho. Beleza. Boa. Ele vai ficar se defendendo? Nossa, galera. Ele vai ficar só se defendendo? Olha isso. Mano, o cara só tá se defendendo, rapaziada. Nossa, agora ele vai tomar lindo, mano. Olha que sorte dele, velho. Vai, vira carinho, vira carinho, vira carinho. Ai. Beleza. Tá, vambora. Agora vai pra cima. Segura aqui. E... Mano, olha o jeito que esse cara joga, galera. Vamos. Beleza. Mano, esse cara joga de uma forma muito estranha, velho. Vamos. Beleza. Se defende. Nossa, olha o jeito que esse cara joga, galera. Mano... Que jeito podre de se jogar, rapaziada. Mano, é um jeito muito podre de se jogar, velho. Beleza. Ai. Vamos. Nossa, a carinha é muito ruim, galera. Mano, olha que cara ridículo, velho. Beleza. Vamos. Nossa, galera. É ridículo o jeito que esse cara joga. Mano. Ah, eu tô... Eu tô... Eu tô indignado, galera. Mano, eu tô indign... Olha isso, eu tô indignado. Vamos, Sasuke. Tá. Vamos. Beleza. Tá, ele tá só com uma hotbar de vida. Opa. Mano, que pilantrinha, galera. Beleza, ganhei esse round. Mano, olha o jeito que esse cara joga, mano. Que bizarro, velho. Não, eu achei medonha esse jeito aqui que esse cara tá jogando. Beleza. Escapa aqui agora dele. É, e agora, parceiro? Tá. Mano, e ele sabe... Ele sabe trocar soco. Eu não sei por que ele... Por que ele tá fazendo aquela graça, né? Beleza. Ah, eu tomei essa que eu não poderia ter tomado, hein, galera. E aí, troca. Vai voltar ou nada a ver? Tá, tá voltando a minha troca. Mano, mas eu já tô sem hotbar de vida, galera. Vamos. Vamos, Sasuke. Salva mais uma. Beleza. Vamos. Mano, olha isso, velho. Beleza. Boa, consegui pegar aqui. Vamos. Beleza. Ai. Vamos. Tá, quebrei a defesa. Ah, carinho. Beleza. Isso. Nossa, galera. Que jeito podre que esse cara tá jogando, hein, mano. Mano, que jeito podre, velho. Nossa, eu acho que... É o cara mais... Mano, é o cara mais podre que eu já joguei na minha vida, velho. Mano, que jeito ridículo de se jogar, mano. Não, demorou. Vambora. Vambora pra cima. Vambora pra cima. Agora ele vai rushar, né? Claro que vai. Beleza. Vambora. Nossa, olha o jeito que esse cara joga, mano. Vamos, Sugetsu. Salva nós. Vamos, carinho. Salva nós. Tá, agora ele tá sem troca, né, galera? Vamos. Ai. Tá. Vamos. Beleza. Vai, Sugetsu. Vamos, carinho. Beleza. Vambora, galera. Vamos. Vai que a defesa vai... Uma hora quebra, mano. Beleza. Vamos. Tá, galera. Ai. Isso que não pode. Vamos. Tá, galera. Dá pra ganhar. Vamos. Isso. Ganhei. Segura mais o jogo aí, retranqueiro. Nossa, não consegui falar nada, galera. Nossa, consteirei total. Segura o jogo mais aí, retranqueiro. Pô, cara, que isso, mano. É o jeito mais podre que eu joguei... Mano, sem nem falar. Tô gago. Tô gago. Tô gago. Nossa, galera. Eu nunca vi alguém jogar desse jeito, mano. Que jeito ridículo de se jogar. Mas conseguimos ganhar. Evoluímos. Evoluímos. Rapaziada, nosso Uzumaki evoluiu. Estamos com o Nagato Uzumaki. O problema é que eu vou jogar contra um cara que tá com o mesmo rank que o meu. Mas os personagens dele é absurdos de upado. Então eu tô com um pouco de medo. Não vou mentir. Os meus suportes, galera, é Konan e o Itachi, né? Porque, na minha opinião, é os dois maiores aliados ali que o Nagato tinha, né, galera? Opa, o Lee me pegou. Nossa, galera. Eu achei que eu ia cair nesse oito trigamas, hein? Isso. Shira Tensei. Me salvou. Nossa, travou. Nossa, galera. Essa travada aqui, mano, me complicou um pouco, hein? Mas vamos lá que agora eu estou aqui com um parceiro aqui, o Itachi e o Tihra, né? Tá, eu não vou fazer aqui... Mano, eu queria fazer... Eu não vou fazer o infinito, galera. Eu tava pensando se eu faria o infinito aqui ou não. Mas eu não vou fazer o infinito não e... Vamos fazer o completo. Ai, nossa, eu acabei com a vida dele, galera. Eu vi agora que eu acabei com a vida dele. Ai, calma. Salva nós, Itachi. Sou. Mano, que suporte bom, galera. Como faz a diferença jogar com suporte bom, mano? Ai, errei. Nossa, errei duas vezes, galera. Ai. Tá, não posso cagar nessa troca assim, não, mano. Beleza. Tá, ganhamos aqui o primeiro round. Tranquilaço, galera. Nosso time é muito bom, mano. Ganhamos tranquilaço aqui com esse time aqui. Absurdo, velho. Vamos, Itachi. Solta esse caton aí. Ai. Ah, eu achei que ia pegar o Shira Tensei, hein, mano? Salva nós aí, Conan. Essa Conan é maravilhosa, galera. Essa Conan é maravilhosa, galera. Beleza. Mano, que apelão é o Nagato, velho. Solta o Amaterasu aí. Pega ele. Que isso? O Amaterasu não pegou ele. O Amaterasu tá rodeando ele. Ai. Tá, galera. E... Beleza. Não, tranquilo, tranquilo. Tamo bem no round. Ele tá sem troca. Vamos. E... Agora. Ah, moleque! Peguei o ultimate, mano. Fiz certinho, rapaziada. Eu falei que seria agora, moleque. Toma. Eu queria ver muito esse ultimate do Nagato, velho. Olha. Tamo bem. A gente tá bem demais nessa partida, mano. Ih, vai entrar no Awake Me. Demorou. Quero ver se é a Awake Me aí. Não, não era pra soltar o Caton, né, mano? Mas ainda deu certo. Toma. Ganhei com o Shira Tensei. Nossa, que time absurdo, rapaziada. Que time absurdo, mano. Nossa, eu gostei de jogar com esse time. Absurdo, mano. Eu joguei certinho demais, cara. Certinho demais. Konan, maravilhosa. O Itachi, maravilhoso. Nagato, um absurdo de roubado. Vamos evoluir, né, galera? Nossa, eu queria que todos os times fossem bons, que nem esse time que eu joguei. Cara, tem que tomar, mano. Eu queria que todos os times fossem bons, que nem esse time de agora. Mas a gente tem que evoluir. O nosso Uzumaki evoluiu. Estamos com ele. Naruto Uzumaki, o time Kushini Minato. Não poderia ser outro. Eu poderia escolher outros Naruto mais roubados, né? Mas esse daqui é o que eu menos joguei no Naruto Connections. E vamos pra cima. O problema é que eu tô jogando contra um Sasuke, mano. Que o cara é subchefe... Mano, ele é subchefe Jonin, galera. Tá, o que ele tá fazendo eu não sei, galera. Beleza, mano. O que ele tá fazendo eu não sei, mas... Opa. Beleza. Vamos. Mano, essa defesa não quebra? Ah, tá. Mano, o que que... É sério que ele fez tudo isso pra usar o Shidori, véi? Ele fez tudo isso pra usar o Shidori, galera? Beleza, ele gastou todas as trocas dele. Ele fez tudo isso pra usar o Shidori, véi. Bele... Mano, ele errou e acertou. Tá. Vamos. Nossa senhora, mano. Olha que sujinho que o cara tá jogando, ó, viu? Deixa cair, não. Isso. Tá, você errou, né? Vamos. Vai. Mano, que jeito... Olha que jeito sujo esse cara joga, véi. Que jeito sujo esse cara joga, rapaziada. Vamos, quebrei a defesa dele. Nossa, ele tá jogando da forma mais podre de todas que eu conheço, véi. Hoje só... É só os podres no Naruto Connections hoje? Calma. Beleza. Também não vai pegar todas, né, amigão? Ai, agora eu tô sem... Tá, galera. Vamos que agora vai ser a hora de eu... Beleza. Deu arrebentar esse cara aqui, mano. Vamos. Vai. Beleza. Agora é a hora de eu ganhar esse round. Ganhei. Ganhei. Ganhei o round. Vambora pra cima. Tá, galera. Dá pra eu ganhar. Esse cara joga bem defensivo. Mas é aquela. Tomar cuidado. Beleza. Tá. O Mitsuki vai acertar aqui. Nossa, dois ninjutsu, galera. Esse é o maior problema. Dois ninjutsu, mano. Beleza. Vamos. Tá. O Naruto é muito bom pra combo, galera. Vamos. Salva nós aí, Kushina. Beleza. Nossa. Que bom pra combo, galera. Opa. Tá. Quase. Ah, galera. Beleza. Ele pediu, né? Ai. Eu não tenho. Nossa. Eu queria usar o Ultimate. Eu não tenho, velho. Vamos. Salva nós aí. Beleza. Perfeito. Opa. Era pra eu ser o Naruto. Opa, galera. Eu rushei nisso sem querer. Será que ele vai ficar fazendo isso? Beleza. Solta aqui a Kushina também. Vamos. E ganhei, galera. Ganhei, mano. Nossa. É que o meu time era muito apelão, né? Vamos ser bem sinceros. Joguei bastante com o Naruto. Narutinho perfeito pra combo. Minato maravilhoso. E a Kushina fez a parte dela. É um time bem apelão esse meu time. Mesmo o cara sendo dois ranks acima do meu. Eu consegui ganhar graças ao time forte que eu tinha, né, mano? Não vamos negar, né, galera? Meu time tava bem absurdo. Rapaziada, nosso Uzumaki evoluiu. Estamos com o Boruto Uzumaki, Naruto, Hokage e Hinata. Um time maravilhoso. Vou jogar contra o cara que é um rank acima do meu. E que time apelão, moleque. Borushiki. Nossa. Olha isso. Gaara e o pai do Gaara que é muito chato de suporte. Olha isso, mano. Opa. Tá, galera. Toma muito cuidado. Beleza. Eu acho que ele vai tentar soltar... É, eu sabia. Isso. Tá, ah, esse ninjutsu aqui. Ah, galera. Ele é spammer de ninjutsu, mano. Vamos que ele é spammer de ninjutsu, galera. Vamos. Ai. Beleza. Eu tenho que tomar muito cuidado, tá, galera? Vamos. Tá. Beleza. Tá. Eu tenho que tomar cuidado. Ai. Salva nós aí, Hinata. Beleza. Vamos. Ai. Beleza. Tá, ele vai gastar essa última troca aqui dele. Beleza. Vamos. Beleza. Vambora. Ah, que isso, mano. Ele é bem spammerzinho de ninjutsu, galera. Olha esse absurdo, mano. Vamos. Beleza. Ai. Tá. Vambora. Tô com mais troca que ele, galera. Beleza. Vamos. Tá. Garantir o primeiro round, galera. Nossa. Peguei na sorte da sorte ultimate do Naruto, velho. O bom que todo mundo aqui é o Zumaki, né? Porque a Hinata se tornou o Zumaki quando se casou com o Naruto. Então eu posso finalizar com qualquer um. Os três Zumaki. E a primeira vez que a Hinatinha e o Boruto tá no time, né, mano? Dois Zumakis estreantes. Ah, eu tô muito feliz, cara. Eu amo a família Zumaki. Mas vambora pra cima, galera. Conseguimos garantir aqui o primeiro round, mas isso não pode... Ah, eu soltei o suporte errado, hein, galera. Eu queria soltar a Hinata. Vamos. Ele vai ficar spamando esse negócio aí, mano. Olha, ele é spammerzinho de ninjutsu, galera. Olha isso. Beleza. Consegui usar isso. Toma muito cuidado agora. Ele é spammerzinho de ninjutsu, tá, galera? Tá. Vamos. Ele é spammerzinho de ninjutsu. Vai, Hinata. Derruba ele, Hinata. Ah, Hinata. Você tinha uma missão, derrubar ele. Nossa, olha isso, véi. É só ninjutsu, galera. Porrada que é bom? Não tem, mano. Só ninjutsu, véi. Isso. Ah, aí já era, galera. É, eu tenho que tomar cuidado com esses ninjutsus, véi. Olha isso. Ele vai ficar spamando ninjutsu, véi. Nossa, galera. Nossa, galera. Talvez... Talvez ele tenha decretado a derrota dele aqui, galera. Nossa. Nossa, rapaziada. Beleza. Vamos. Vai. Ai, que sorte, viu, galera? Que sorte da sorte, mano. Vambora. Hinatinha. Derruba ele. Beleza. Ai. Tomou. Ah, ainda pegou. Quase tomei dois ninjutsu, galera. Quase to... Quase tomei dois ninjutsu. Beleza. Ele tá sem troca. Vamos. Quebrei a defesa. Tá, agora é hora, galera. Vamos. Infinito, galera. Ai. Vai, Hinata. Ai, galera. O pai do gara salvou. O pai do gara salvou. Mas beleza. Dá pra dar ali, galera. É só não vacilar. Vamos. Volta, troca. Beleza. Vai. Ele vai ficar spamando isso daí, galera. A gente já sabe disso. Beleza. Vamos. Beleza, galera. Vamos. Vai pegar no... No... Tripo da família Uzumaki, moleque. Tripo da família Uzumaki, moleque. Spama mais aí. Será que vai finalizar? Se não finalizar, eu vou ficar triste. Eu quero que finalize, galera. Ai, eu tô muito feliz. Ah, finalizou. Moleque, eu tô muito feliz, galera. Triplo da... Desculpa o grito, mano. Eu me exaltei aqui, mas triplo da família Uzumaki. Finalizamos num spammer. Que alegria, mano. Que alegria, porque hoje eu só ganhei de pessoas com ranks maiores que o meu, mano. Não peguei ninguém no meu rank. Eu acho que só uma pessoa. Esse foi tudo rank acima. E a gente conseguiu vencer, mano. Todas as partidas. Porque o Uzumaki é muito embaçado, mano. Só os dois primeiros ali de coxina e de carenk foi um pouco difícil. Mas ali em diante, cara, foi só ladeira abaixo. Não tem mais sentido nenhum, né? Mas beleza. E o cara tá me chamando pra revanche. Com nada! Mas é isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que esse vídeo foi uma ideia de vocês. Se eu segue no meu Instagram, tá aparecendo aí na tela. Quase todos os dias eu posto enquete. Então a sua ideia pode se tornar um vídeo. Se gostou desse vídeo, deixa o like. Que ajuda muito o crescimento do canal. Se não for inscrito, inscreve-se e ativa o sininho pra ter vídeo. Pra você não perder nenhum vídeo. E eu posto vídeo todos os dias. Então, até o próximo vídeo. É nóis! Tchau! Tchau!